Olá galera, eu tô bebendo, vocês aqui quem fala uma série galera, hoje eu estou trazendo mais vídeo aqui para vocês, Sonic Crazy Knuckles, eu já peço para vocês arrebentarem o like aí, o dedo do like, se inscrevam no canal, ative o sininho, compartilhem esse vídeo e solta a vinheta. Vem galera, eu voltei aqui, eu vou montar um pouco essa música aqui, Enfim, sorte que a gente estava com Knuckles, né, e eu coloquei a intro do canal ali, bom, nem sei se foi da melhor forma, não sei se foi bem galera, essa intro, enfim, na verdade eu achei a intro muito bacana, enfim, Enfim, vamos aqui, né, deixei o like, se você quer no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo, mano, Knuckles tá sofrendo, sério é isso, Knuckles? Vou passar dessa parte aqui, olha só, vai esquece essa parte, vai, ah não, tem que usar, tá, pera um pouco, vai pra lá, vai pra lá, isso, Ah, tá, tá tomando, tá tomando aqui, ok, não, não entendi muito bem, mas enfim, mas eu acho que ela tá tomando dano. Essa parte aqui tá, ah, mano, ah, é aqui, ó, Ah, quem precisa de plataformas, não é mesmo, galera, kaká? Ok, vou aqui, eita, caiu lá, ai, meu deus, Ai, meu deus, socorro! Ai, meu deus, peraí um pouco, porque é só fazer um pouquinho complicado, ó, No próximo episódio a gente vai jogar com o Sonic, Nossa, ai, que burrice! Ai, ok, 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 tá, ok. Só planar, só planar. É, não é só pedir só pra planar não, porque... Ai, mano, não, pare de tomar dano, por favor. Mano, se dá um game over. Tá, uma vida perdida, galera. Vamo lá. Nossa, o outro do começo, cara. Vamos aqui, galera. Mano, que... Que é chato também que eu tô sem anel, né? Isso também é chato. Eita. Por favor. Pega um anel. Isso. O detalhe é ter mais de um anel. Mais de um anel e não um. Ok, ó. Fim. Ok, ok, ok. Ai, sai daqui, mano. Sai daqui, hein. Pelo amor de Deus. Isso. Essa parte eu parei aí, galera. Foi essa parte aqui que eu parei. Ai, meu Deus. Tá, peraí um pouco. Isso, 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 isso. Tem igual chave de agora, né? Não sei como, mas tem. Nossa, tá. Eu acho que tem como resetar, galera. Ah, não reseta. Puxa, que triste. Ok, tá. Peraí um pouco. Ah! Agora eu consegui. Ok. Tá aqui, velho. Vai comer o risco de feijão, vai. De novo. Tá tomando dano. O Necos gosta de, 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 de tomar dano, galera. Ele é igual o Tails, em Sonic 2, e os espécies espécies. Que ele é tipo, ai. Que ele é viciado em bombas. O Tails é viciado em bombas, galera. Nunca confie nessa raposa de duas caudas aí. Que ele ama bombas. Ok. Ok. Eita, peraí. Obrigada. Vem, galera. Voltei aqui. Vem, galera. Voltei aqui. É. Enfim. Vamos. Aqui. E aí, galera. Eu vou aqui, ó. Aqui. Nossa. Que choque. Tá. Deu pra perceber isso? Ai, meu Deus. Eu deveria ter vindo aqui. Sim. Pelo menos pegamos um checkpoint ali, né? Pra gente morra. Ah, essa parte é chata. Ok. Essa parte é chata, galera. Porque demora. Demora muito pra você sair daqui. Sério mesmo. Eu me ferrava demais por aqui, galera. É. É. Comente aí. O que você acha dessa parte, galera. Chata. Fácil. Nossa. Até que ele buga e entra. Né? Nossa. Deu uma leve cravada, galera. Seu som de velocidade. Essa parte que eu tava esperando. Fim. 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 Vamos lá, galera. Ai, meu Deus. Socorro. Tem que tomar cuidado. Porque... Ai, galera. Tem um subchefe muito chato nesse... No Death Egg. Na moralzinha. Sério. Fim. E aí, vamos passar pras pessoas que têm... Tá. Esse aqui. Anéis Isso Desde que o pulo do Knuckles Ele é muito baixo Ok, eu saí do Especial Stage, né? Não, bônus do Stage Até porque nem é um Especial Stage Pra falar a verdade Ah, eu cheguei nesse Subchef Subchef chato pra caramba Mano, subchef chato Ai, mano, suba aqui Vai comer arroz de feijão Para, velho Nossa, mano Eu não sei o que eu faço aqui, galera Nossa, galera Eu não sei o que eu faço, não Bem, galera Eu vou acabar esse vídeo Por aqui mesmo, ok? Se vocês gostaram Deixa isso aí Seu like Se inscreva no canal Ative o sininho Compartilhe esse vídeo Tchau